Salve, salve família, beleza? Começando mais um vídeo no meu canal, pra quem não me conhece, eu sou o Evandro E hoje família, trazendo mais um golzão pra vocês aí, no canal, se liga Olha que coisa linda família, essa cor, diferenciada Mas quem vai falar, não vai ser eu não, vai ser o nosso parceiro Bom dia família, tudo bem? Se apresenta pra galera, meu parceiro Bem-vindos aí ao Evandro Meu nome é Guilherme, moro aqui em Sumaré Vim trazer a novidade aí, o golzão 89 Impecável hein Olha aí família, que show mano, se liga só Olha isso Top hein família Rodinha original 15 Originalzinha 15 Que perfil você tá usando? 165, 45 Show hein, olha aí família, que da hora Fixa? É rosca Tá na rosca? Tá na rosca aí Aí família Dá pra baixar mais um pouquinho ainda hein Aí sim, é assim que negócio, olha aí família, que show Ele é GLS mesmo, 1.8? É, é adaptável né O ano dele não, mas a gente Ah tá, você montou o GLS A adaptação do GLS mesmo, motorzinho 1.8 original A1 Que da hora, olha isso Show de bola Um gatinho rápido Olha aí que show Isso é que tá maluco Vamos dar na interna? Quem é que você quiser entrar do lado de lá mais fácil? Se ele é adesivo, você nem gosta hein Olha aí família, vai deixar um espato Tem um espacinho aqui pra colocar o meu ainda Olha aí que maravilha Tá travado Boa Valeu Com licença aí Olha aí família, que da horinha Tinha com corvinha Já vi que já é vidro elétrico Que não tem Somzinho na porta Fala pra galera aí O que que ele tem O que que não tem O que que você colocou Volantinho esportivo GTI DVDzinho retrato Aqui temos um contagiro aqui Porque eu tô com um projetinho aí Pra aspirar ele Olha aí família Olha o painelzinho Painelzinho original Start Liga no start aqui Olha o botãozinho de partida Sério? Olha aí família Dá partida pra galera Colocou a chave e já era Ah, você colocou ele aqui Não quis colocar ele aí É Aqui a chave é mais pra ligar os bagulhos mesmo Sim Que da hora velho Show hein Pode ligar Show de bola Família Daqui a pouco nós chegamos lá atrás Porque o homem gosta de som também Sonzinho né Tem que ter um sonzinho Pra fazer um barulho Sonzinho ambiente Ah é, de leve Os banquinhos Você colocou capa? O banco Embaixo é couro Mas como tá um pouco danificado Eu meti uma capinha em cima Pra dar uma combinada com a cor Mas sim Já tô com o modelo Já em fazer tudo por dentro aqui Futuramente Vai ficar da hora hein Olha aí família Detalhinho azulzinho também Escrito boa Personalizado Que da hora Vou que esvade Lixinha Panhauzinho inteirinho Show Mandado no motorzão Bora Olha que da hora família A faixinha Colocou capinha de pinça Freio Amortecedorzinho aí Pra não perguntar no seu trabalho Olha aí Que show Dos dois lados família Foi fácil colocar? Não damos no trabalho Fácil, fácil É o ranca Praticamente são os amortecedores Do porta-mala Só adaptar com ele pra frente Já era Bem mais fácil Não que você chega Só destrava Da hora Ruzininha marítima Coletorzinho de óleo Que show família Olha aí O homem já tá indo No caminho da maldade Já ó Já tá no caminho da maldade Coletorzinho de óleo Que show E cada dia mais Eu tô começando a interessar Mais nos motorzinhos AP Porque é interessante pra mim Que vai que tô Com projetinho Pra vir com maldade aí E eu vou acabar Colocando APzinho APzinho é outro naipe Olha aí família Que da hora Que motorzão que é? Fala pra galera aí É o APzão 1.8 Gasolina Álcool Injetorzinho Gasolina Quando dá aquela Trabalhada de manhã Só dá uma injetada E o bichão pega de primeira Que show Olha aí Detalhinho Detalhinho pintadinho de vermelha Você mesmo que fez? Foi eu que faço aos poucos aí Vai dando uns detalhinho Fala pra mim Que da hora Tampa Personalizada Volkswagen Filtro marmitinho esportivo Da Volkswagen Sim Olha que show Pode abaixar Vai ficar show Aí ó Travou Acabou Já era Show hein Vamos dar no porta-mala Rapaz Como é que carrega a compra aí? Não tem compra Não tem estepe Não tem nada É só a caixeira Fala pra nós aí O que tem aqui De corneteiro e tweet Aqui temos Quatro cornetinhas D250X Sim Dois tweeters Selene E aqui Uma potencinha Pra alimentar Os dois falantes Painer emborrachado Uma bateriazinha Mais ou menos aí Que ainda não tá no Sim No grau Pode voltar aí Aí também Os painer Esse desafalante aqui É bom demais Dois painer emborrachado Aí também Eu já tive Esse daqui É muito bom Esse desafalante De quantos ms? Esse aqui é 450 Cada um 450 cada um Toca bonito hein Você tá maluco Ficou da hora hein Você mesmo fez Ou você mandou fazer? Esse aqui foi meu tio Que fez Porque ele trampa Com marcenaria Sim E agora eu vou lançar Um símbolo aqui Da Vox Por fora aqui Sim Esse é louco Ficou da hora Olha aí família Combinou Tudo bonitinho Deludado Sim Poxou cara Você tá maluco Pode baixar Que da hora Esqueceu De falar alguma coisa Fala Golzeira tá aí galera É isso aí meu parceiro Só agradecer Fica à vontade Galera Obrigado Sigam aí o canal Do Evandro 019 Pra acompanhar Os vídeos dele Valeu meu parceiro Obrigadão Parabéns pelo carro É isso aí família Mete o dedo like Mais um golzão Pra vocês Você tá maluco Show Macho Mede o dedo like Comenta bastante Tamo junto